Oi, queris! Queria comentar com vocês hoje sobre memória olfativa. Memória olfativa é um mecanismo que ocorre com a gente, que todas as vezes que a gente sente um determinado cheiro, ele nos remete a sensações e experiências passadas. Isso me acontece com muita frequência, porque como eu gosto de perfume, eu sempre associo um cheiro a determinada viagem, a determinado acontecimento, um casamento, por isso que eu acho muito especial as pessoas escolherem um perfume para as suas ocasiões. Um perfume que me remete muito, muito a Paris, por exemplo, é Angel. Mas não é porque Angel é uma fragrância francesa. Eu fui para Paris pela primeira vez sozinha. Angel tinha acabado de ser lançado, eu já estava na indústria, e tinha uma perfumista com quem eu trabalhava que gostava muito da estrutura de Angel. e ela fez uma estrutura de Angel com lavanda. E eu levei essa fragrância para essa viagem e usei muito por lá. Era uma estrutura sem tabaco, o Angel, imaginem a estrutura do Angel adocicada, mas sem tabaco, com muita lavanda. Então, ao mesmo tempo que tinha esse dulçor intenso do Angel, tinha uma lavanda fresca, que é aromática e que me lembrava muito do Brasil. Eu ganhei um cofrê do meu filho. Cofrês são esses conjuntinhos que vendem um perfume, um creminho, nas lojas. Eu ganhei esse cofrê de Angel e ele tem um sabonete líquido e um creme. Este creme, gente, toda vez que eu passo, eu tenho essa memória, porque ele tem uma... Ele não tem lavanda, necessariamente, mas ele tem um frescor de saída. E eu não sinto tabaco nele, eu sinto aquelas experiências que me levaram para Paris. E eu me lembro, logo no primeiro dia que eu cheguei, eu estava ávida por conhecer tudo. Eu peguei um táxi e pedi para o senhor me levar para os cantos principais. E ele parou no trocadeiro, que é um dos pontos onde você consegue enxergar a Torre Eiffel. Bom, gente, naquela época, eu não tinha celular. A gente não tinha, não era uma coisa, assim, super fácil. Era início dos anos 90. Então, eu me lembro que eu olhei a Torre Eiffel e era uma das coisas que eu queria muito conhecer. E a primeira coisa que eu pensei é, cadê o meu marido que não está aqui para dividir esse momento comigo? Foi uma coisa tão, tão especial. E eu me lembro que eu voltei para o hotel, liguei para ele e até chorei de emoção, porque duas coisas me deram muita emoção na vida. Conhecer a Torre Eiffel e conhecer a Amazônia. Estar na Amazônia, ver a população feliz lidando com a natureza, também foi uma emoção na minha vida. Coisas assim que eu me lembro. E os perfumes que me trazem essa memória são esse Angel com lavanda. E esse creme me faz lembrar tanto dessa ocasião, mas tanto, assim como a Priprioca me faz lembrar da Amazônia. São coisas indescritíveis, que cada um de nós tem por exposição aos cheiros. Isso é muito natural, porque cientificamente dizem que a parte do nosso cérebro, onde está localizado o controle das emoções, está muito próximo do bulbo olfativo. Então, é por esses motivos que os cheiros estão muito ligados às emoções. Se a gente pensar, o século XX foi um século visual. Foi o século em que se inventou o cinema, a televisão, a música também. Se a gente pensar, não que a música tenha sido inventada, mas a música se tornou muito fácil. Todo mundo podia ter música dentro da sua casa, mesmo que não tocasse um instrumento. Então, o lado visual, o lado auditivo, são muito responsáveis por trazerem emoções para a gente, por fazerem a gente reviver certas emoções. Mas nada, nada se compara ao olfativo. Por isso, gente, eu estimulo vocês a, sempre que forem viajar, selecionarem um perfume para isso. Nem que seja o seu de sempre, mas tentem selecionar um perfume para a sua viagem, um perfume para um casamento, um perfume para uma festa. Mas você tem que conviver com ele por algum tempo, porque isso vai te trazer muitas emoções. Como esse creminho de Angel. Como me traz emoções, gente? Vocês não têm ideia. Teve uma vez, eu não tinha ainda esse creminho, eu estava saindo de um restaurante em São Paulo, eu tinha ido almoçar com uma amiga, e eu saí do restaurante, eu senti essa mesma composição de cheiro, um cheiro que me lembrava Angel com lavanda. Gente, eu vim no carro, que eu quase chorei de tanto lembrar dessas emoções tão, tão intensas. Elas vêm, assim, numa enxurrada. E eu acho magnífico, porque eu sou uma pessoa muito sensível, e essa sensibilidade voltando com os cheiros, elas sempre me fazem bem, porque são emoções muito boas. É óbvio que também podem trazer emoções ruins. Um determinado perfume que você usava quando faleceu uma pessoa muito querida, é muito provável que você não queira usá-lo mais, e nem repetir, porque talvez esse perfume ou esse cheiro possa te trazer emoções tristes. E a gente não gosta de repetir isso. Mas pra mim, os cheiros estão sempre associados à alegria, à felicidade, à radiância, a boas lembranças. Então, se você é assim, traga sua experiência aqui pra comentar comigo. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre a memória proustiana, por exemplo, a experiência de Proust, Marcel Proust, que ele relata, nos domingos, sentir o cheiro de uma madeleine sendo colocada no chá, e isso trazer memórias de quando ele tinha até cinco anos de idade. É muito provável que a nossa memória volte há tanto tempo assim se a gente estiver falando de um gatilho de cheiro, de um gatilho de um perfume, de um gatilho de um odor, ou mesmo de um aroma de alimento. Isso pode acontecer muito com a gente. Aquela comida da mãe, aquele almoço de domingo, ou mesmo as coisas mais simples da vida. eu amo esse assunto, e se você tem uma experiência, conta aqui pra mim, que eu vou amar conhecer. Um beijo!